Meus cumprimentos a todos que me assistem. Sou Itanei Francisco Campos, presidente da Comissão de Memória do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e aqui venho para registrar a passagem, dia 10 de maio, do Dia da Memória do Poder Judiciário, instituída essa data pela Resolução 316 do Conselho Nacional de Justiça. Em muito boa hora, como se sabe, porque a memória do Judiciário vai se perdendo nos arquivos, nos museus, nos cartórios, sem que haja uma ação efetiva para que preservemos a nossa história. Marc Bloch, grande historiador francês, o pai da história nova, já dizia que a incompreensão do presente nasce da ignorância do passado. E o movimento do historiador tem que ser duplo. Na verdade, estudando o presente com base no passado e estudando o passado de acordo com as necessidades do presente. Então, conclamo que a comunidade judiciária, os cidadãos do Estado, procurem preservar a memória do Judiciário, que estarão preservando a memória da nossa sociedade, a memória do nosso povo, a história de Goiás.